Oiê, tudo bem com vocês? Então pessoal, vocês sabiam que 85% dos brasileiros moram em cidades? É muita gente, né? Será que esse povo todinho escolheu morar nesse mundo de pedra? Vocês já pararam pra pensar um pouco sobre isso? E você, também mora na cidade? Imagina se a gente tivesse nascido no campo. Será que foi destino que recebeu isso? É não, viz? Hoje, esse contador de história vai te ensinar um pouco sobre como o homem passou a se aglomerar nas cidades desde a atividade até hoje. Para entender por que moramos em cidades, primeiro é preciso aprender a importância de uma casa. Lá atrás, no tempo que a gente chama de pré-história, quando o homem ainda não tinha dominado o planeta, a vida era muito dura. A arma que o povo usava pra se defender dos bichos era feita de osso ou pedra. E se manter vivo já era luxo. A natureza, o tempo e os animais eram um perigo muito grande. Fight! Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Antes da cidade, o homem precisou superar a natureza. E a casa foi uma das principais coisas que permitiu isso. O cara, primeiro, passou a morar em caverna. Aproveitava o espaço natural que já existia para não tomar chuva na cara e não ficar de bobeira no matagal. Caçava pra se alimentar e ia mudando de caverna em caverna, acompanhando as frutas da estação e da região. Por isso que se diz que esse povo, nessa época, era caçador e coletor. A caça e a coleta foi sendo muito lentamente trocada pela agricultura e a criação de animais. A mulher e o homem foram deixando de ser andarilhos para se fixarem em um lugar só. Com o passar do tempo e a evolução das ferramentas e do conhecimento humano, foram surgindo as primeiras casas. Tipo como ainda tem hoje por aí, feita de argila e madeira. Parece besteira, sabe? Mas vocês já imaginaram dormir no relento e viver com medo de um bicho te comer? Ter quatro paredes onde se resguardar foi uma coisa muito importante para a nossa história. Não precisava mais virar a madrugada com medo dos animais, dava para descansar tranquilo de noite e a chuva, o vento e o sol ficavam a porta para fora. Antes da fixação da moradia, todo mundo precisava correr muito, lutar bem e saber caçar. Quem não conseguia, se dava comida para o bicho. Correu! Com a agricultura, começou a ter gente que não sabia mais lutar nem caçar. Só sabia plantar e cuidar de gado. Com mais plantação e uso de ferramentas melhores, começou a ter mais comida. Só que ainda tinha um pessoal que vivia na base da caça e da coleta, às vezes do roubo. Ladrão! 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 As primeiras aldeias surgem para esses agricultores se protegerem. Vale a pena morar mais perto um dos outros e dar uma parte da comida para alguém que soubesse brigar. Essa separação de um grupo que produz comida e outro que defende o resto seria a ideia básica de uma cidade. Essa galera da defesa das aldeias, com o passar dos anos e a continuação dessa divisão de tarefas, se fixaram como se fosse uma caixa guerreira. Eu tenho a força! Esse pessoal se fortaleceu ao ponto de começar a mandar nos outros. Essas aldeias começaram a aparecer por vários locais do globo. Um grupo de guerreiros que dominassem um desejo juntamento de pessoas passava a querer dominar mais de um. E ia dominando e dominando. Pegasse tudo para a gente mesmo. Só parava quando batia de frente contra o grupo. E não deixasse mais ele expandir o território. 1.400 alívio. Vocês estão para a base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Essa expansão da força militar e da riqueza dessas cidades precisava de uma organização cada vez mais complexa. Com comércio, administração, tempo. Você já tem uma maior divisão do trabalho. Com gente que passa a trabalhar com construção, ou só com o trato de animais, ou só com a agricultura, ou só com o trabalho de metal. São essas cidades que vão se expandir e expandir e virar grandes impérios da antiguidade. Como os egípcios e os romanos, por exemplo. Mas ainda não tem um aspecto essencial das nossas cidades de hoje em dia. Que nós herdamos do nascimento da Revolução Industrial. Lembram dela? A gente vai precisar avançar um pouquinho no tempo. De volta para o futuro. No nosso último vídeo, explicamos o porquê da importância da Revolução Industrial para os dias de hoje. E de como foi, a partir de 1650 em diante, que a humanidade começou a viver num mundo cada vez mais acelerado. O avanço da tecnologia começou a ser uma coisa mais impactante que passou a mudar a vida das pessoas num tempo mais curto e se espalhar de maneira mais global. O dinheiro passou a ter um papel muito mais central na vida e em sociedade do que já poderia ter tido na história do mundo. Na Revolução Industrial, a Inglaterra dominava os mares e boa parte do mundo. Quando ela começou a mudar, o mundo inteiro foi sendo arrastado junto. A população rural era imensamente maior do que é hoje. A quantidade de pessoas do mundo era menor também. As cidades que não eram as principais de reinos e impérios tinham muito mais uma função de manter o controle militar dos lugares do que as nossas e de manter o poder sobre o povo do campo. Coisa que na Revolução Industrial vai mudar. Por causa das limitações tecnológicas e científicas, a capacidade de produção agrícola é muito menor e a expectativa de vida das pessoas é baixa. O que mudou isso foi a criação da indústria da química, que criou novos medicamentos para homens e animais, subindo a produção do campo e aumentando muito a expectativa de vida o que fez crescer a população mundial rapidamente. Da Revolução Industrial para cá, o mundo saiu de um bilhão de pessoas e vai bater oito esse ano. A força da industrialização foi tamanha que houve uma replicação do que deveria ser uma cidade. Vamos facilitar isso. A Inglaterra era toda poderosa e armada, industrializada e tal. Ela criou um modelo de como a cidade deveria ser. O mundo precisou passar a replicar isso. Na antiguidade, você tinha vários tipos de adeamento, de ajuntamento humano, de cidade diferente. Por exemplo, Egito, Roma, Maias. A partir da Revolução Industrial, cidade é o que tem na Inglaterra. E o resto do mundo foi reproduzindo aquela forma de fazer cidade. De certa maneira, se a gente for em qualquer centro de qualquer cidade do mundo, é tudo muito parecido. É asfalto, é concreto e é vidro. Organizado praticamente do mesmo jeito. Vamos pensar aqui. Olha São Paulo, Rio de Janeiro e agora Natal. Vamos ver Tóquio, Londres e Lisboa. Percebem? Praticamente igual. Nossa vida na cidade é a soma de todas as experiências da história humana. Desde os odeamentos, passando pela Revolução Industrial, que vem sendo replicada até os dias de hoje. a cidade se tornou o local da indústria, do mercado e do trabalho. Por mais que você queira viver num lugar ensolarado e bonito, respirar fresco e viver com a natureza, você não consegue isso facilmente. Mesmo a zona rural hoje depende tanto da cidade que até a comida que se come lá é enlatada por tudo isso daqui. Tchau, tchau.